O sol brilha na lua, suje a estrela minha E sobre a proteção da lua, toda vida do que a sorte sua O sol brilha na lua, suje a estrela minha E sobre a proteção da lua, toda vida do que a sorte sua O sol brilha na lua, suje a estrela minha E sobre a proteção da lua, suje a estrela minha E sobre a proteção da lua, suje a estrela minha E sobre a proteção da lua, suje a estrela minha E sobre a proteção da lua, suje a estrela minha E sobre a proteção da lua, suje a estrela minha E sobre a proteção da lua, suje a estrela minha O que vem? O que vem? O que vem? O que vem?